E aí, sejam muito bem-vindos, a gente está em mais um Conexão Mix aqui pela Mix TV E no programa de hoje a gente tem muita coisa boa, novidade E agora o programa já está continuando com outra coisa, né? Vamos começar então com notícias Agora a gente vai começar falando do B.O.B. Aliás, se você não sabe o que é o B.O.B. até agora, está na hora de se atualizar, né? Afinal, o B.O.B. é um heavy super legal, que está fazendo músicas de vários sucessos Entre elas, Nelson On You, que foi um super sucesso junto com o Bruno Mars Além disso, ele gravou Airplane junto com a Hayley Williams, que também foi um mega sucesso esse ano E agora passou uma música nova, que já está bombando também, Magic Está aqui? Vamos conferir então, Magic E aí, galera, esse foi o B.O.B. junto Esse foi o B.O.B. junto Esse foi o B.O.B. com Magic, arroba o LucasTv16 Para vocês mandarem uma mensagem que eu vou botar aqui Eu vou ler para vocês algumas mensagens que vocês me mandaram Algumas, não dá para ler todas E a gente vai falar algumas assim Só mandar para mim as mais legais, assim, mais criativas Pode ser de qualquer coisa, qual é o programa ou a reportagem que rolou Só você mandar que eu falo, beleza? Então vamos aos nossos primeiros mensagens Pois é, essas foram as nossas mensagens de hoje No próximo programa eu leio mais mensagens e quem sabe pode ser você É só você mandar várias vezes, enfim, mandar uma mensagem bem legal Basta mandar uma, se for criativa Enfim, vamos agora falar de parcerias Ao fundo vocês estão vendo o Pitbull junto com o Henrique Iglesias Só que o Pitbull bomba quando nós vamos ter parceria, né? A última parceria do Pitbull foi com ninguém menos do que o Oshê E a música está bombando Que você achou depois aqui no Twitter Viciante e maravilhosa Aliás, quem voltou agora recentemente foi o Chris Brown Que logo depois da Rihanna Fechou aqui no Brasil Lançou a música Krok Que também é super legal Que fala da redenção, rastejar Até com os vídeos, rewatching A música é muito bom mesmo E a gente faz aquela coisa bem, saindo da média Tipo, voltando Um dia a gente volta E pelo visto ele conseguiu voltar Agora ele está com uma música super legal também Muito bom mesmo Digno ele dessa junto do DJ Girls Fall in Love Porque é muito bom mesmo Então a gente vai dar aquela conferida Na música nova do Chris Brown Que é super legal, super animadinha Na mesma batida, vamos conferir aí o Chris Brown Muito bom também Aliás, atualmente Se lendo de músicas novas E muito boas aqui No nosso programa E no mundo musical É esse momento que nós estamos sofrendo aqui no nosso fundo Que é o fundo do Paramore Que é um sucesso, aliás É revirmos novamente sozinha Mas um puta sucesso Porque é o plugins bomboa Enfim O fato é que pelo visto O Paramore pode estar envolvido No Rock in Rio do ano que vem No último programa No último programa A gente já divulgou Que bandos como Red Hot Chili Peppers E Full Fighters Podem estar escalados Para fazer O Rock in Rio Enfim E Helio Williams e toda a sua galera Também podem estar envolvidos Podem estar envolvidos No evento no ano que vem Muita gente disse que o Paramore Está quase fechado Aliás quem está quase fechado também É o Full Fighters Como eu já disse Muita gente está dizendo que eles estão Com um pezinho já Aqui no Rio Ano que vem Para o Rock in Rio do ano que vem Por isso nós vamos conferir agora Full Fighters E um super sucesso The best of you Pois é musicaço Pois é musicaço Pois é musicaço do Full Fighters E Eles estão no terceiro programa E como fazer um programa musical Sem falar de Justin Bieber É tipo um milagre Enfim A gente bem que tentou mandar A estádio Justin Na nossa tela E nós temos tipo Uma porrada de notícias do Justin Que fez uma porrada de coisa Que estava numa Numa rush pesada Recentemente Porque o que aconteceu O Justin Essa ideia é bombástica A gente estava num laser tag Naquele jogo de laser tag E Ele Brigou Com um moleque De 12 anos Tá O menino chegou E disse alguma coisa Em relação a ela Tipo que ele era bicha Não sei se chama de bicha De viado Enfim Chamou de viado De bicha né De homossexuado Enfim E o Justin ficou putinho Como se já não tivesse Me troca mentira O Justin ficou putinho Contra do xingamento E pelo visto Deu um empurrão Não sei se foi um show Se foi um empurrão No moleque Que Ficou Soltou né Pô O problema do Justin Bieber E aí Pô Deu um problema Que foi tudo parar Na delegacia Enfim O fato é que o Justin já se safou Obviamente Já saiu muito bem Nesse aqui da história Aliás O Justin foi um moleque Então O Justin só se defendeu Apesar de ser um menino De 12 anos O Justin tem 16 Mas Enfim Esse foi o fato Do Justin Que sofreu bullying Do garoto Ah Só que a notícia é que A assessoria de impressa do Justin Um A assessoria de impressa do Justin Não Um cara Que presenciou Tudo que foi testemunha Do que rolou Disse que não rolou Nada disso Disse que o O Foi uma coisa equivocada Porque o Justin Estava jogando No jogo de laser tag Que até verdade Mas que eu duvido Todo mundo se esbarra E o Justin deu um esbarrão Menino Mas o pai querendo se aproveitar da situação Aproveitou para dizer Que o rapaz tinha O que o Justin tinha agredido seu filho E aí O que você acha? E tem mais uma coisa do Justin Bieber Mais loucura ainda É porque sim O Justin Bieber Resolveu simplesmente Que era um alter ego Entendeu? Para você que não sabe o que é alter ego Também não sei o que eu vou explicar Mentira O Ele criou como alter ego Esse alter ego se chama Shime Ele criou um alter ego Só para dizer Que ele é branco Mas ele sabe fazer música Ele é o cara que canta bem Mas ele sabe fazer Outras coisas diferentes Ele está lá Só para provar Que ele também tem attitude Que ele sabe fazer outras coisas Só que tipo Ele fez um estilinho assim Tá? Até botou um alter ego Nerd Para fazer um estilinho mais rapper By mais um mal Menos baby Enfim Fato é que a musiquinha É legalzinha A música do Showery Rain Que é o alter ego Do Justin Bieber Só que Calma Já estava cansado Já de Justin Bieber Hum Se prepare que tem A Justin Bieber por aí A noticia do Justin Foi que Ele finalmente fez o teste Para o exame de gestão No final ele tem 16 anos E nos Estados Unidos Se quiser Você pode dirigir uma de 16 anos Na verdade o médico que você dirigir É de 16 anos E foi lá Ele todo feliz e contente Fazer o teste De direção Para passar e poder dirigir Lunge Rover Que o Osher deu para ele Uma Lunge Rover linda Enfim Então faltava só Eu fiz o teste de direção Pá tranquilão Ele fez o teste E foi reprovado O teste Reprovado no teste De direção Só que Se não bastasse Já o único de ser Reprovado no teste De direção O Justin Bieber Ele saiu Tão triste Que ele saiu chorando E a mãe falou Diga Isso não acontece Vamos entrar no carro Não Então tipo Ele foi embora chorando Na chuva Andando a pé Imagina Eu não entendi isso também Porque tipo Ele foi embora saindo Andando chorando na rua Tipo Ninguém viu Justin Bieber Chorando na chuva Andando Você na chuva Você viu Justin Bieber Onde foi se foi Los Angeles Não sei né Se ele fosse um lugar Muito afastado mesmo Eu não entendi Como é que vai isso Enfim O fato foi que ele foi Pela chuva Para fazer aquele drone Para sofrer um pouco Enfim Justin Bieber Também Mais feliz agora Com seu alter ego Shire Man Vamos conferir O que ele foi 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 Justin Bieber Com seu alter ego Shire Man Legalzinha a música Não vai pegar Mas até Eles tem meio que ir Enfim Quem nós gostarava também Foi o Bruno Mars Depois de seu companheiro Will Me Lançar várias músicas Foi um sucesso incrível Depois de Nothing on You Bruno Mars voltou E agora fez uma nova música Que a gente tá com frente De quem ele vai Shhh illb Toda a galera Usher Cris Brown Todo mundo Com música O programa tá acabando gente Amanhã ele volta Estou de volta com vocês Espero você Manda lá no nosso twitter A robalutas1816 Estou esperando você No twitter Valeu até amanhã Abraço Obrigado com a audiência E aí De time of my life É na nevo